Fala meu povo, estamos começando mais um aqui Eu tirei a touca pra vocês pensarem que eu estou em outro dia Mas eu estou no mesmo dia aqui Porque eu cliquei, eu já ia embora, mas eu cliquei que eu vi um vídeo Que é o que? Madly Cassiane Cassiane, eu estava até falando Cassiane é uma cantora que ela nunca sai dos medly Ela nunca sai, ela sempre está em todos os medly Sempre está em tudo As músicas nunca saem Qualquer igreja que você tocar Pode ser worship, pode ser pentecostal Pode ser qualquer igreja que você tocar Cassiane, todo mundo vai cantar Todo mundo canta junto, mano Vamos ver aqui Opa O baixista estava meio desencontrado ali, mas Chegou Aí o irmão falou Ficou rápido, ficou rápido Aí o outro, é verdade, ficou rápido Aí foi diminuir Não, vamos ver de novo aqui, rapidão Aí o batera, olha Ficou rápido Ficou rápido Ficou rápido Ficou rápido Aí ele puxa pra trás, ó Ficou rápido A irmã olhou A menina olhou ali embaixo A criança mexendo É muita informação que tem aqui nesse vídeo Calma aí Vamos apontar Vamos apontar Tem um menino aqui do lado A menina olhou A menina brincando lá Lá atrás Tranquilo Agora voltou Ixi Mandaram um WhatsApp pro tecladista O que aconteceu, meu Jesus? Deu ruim alguma coisa Deu um ruim e ele falou Tô nem aí, vou meter nota Amor, amor, esse vídeo aqui tá Amor, dá um call É sério Tu quer assistir Calma aí, gente, então tem que ter uma participação especial aqui da Cintia Quando é vídeo assim, tem que ter a participação da Cintia Gente, entenda uma coisa, eu não estou manhando Eu estou comentando os fatos das coisas Não tô falando que tá ruim, nem que tá bom Eu estou falando o quê? Tá caótico a situação Olha, agora começa Ficou rápido, ele falou que ficou rápido Aí o teclado estolhou, o baixista comentou Só que tem muita coisa acontecendo que não dá pra tu ver Aí eu tenho que pausar pra me explicar Ó, a neném, tem uma neném mexendo ali Aí, olha, a irmã A irmã olhou, a outra olhou pro teclado A menina jogando o tecladinho Ó, tem uma irmã lá atrás Em cima da cabeça, tá vendo aqui, ó? Bem aqui, ó Ó, o moleque rindo na frente Aí, ó, o que que acontece, ó? Ó, o baixista do microfone, arrumando microfone pra cantar Ai, mas tá gostosinho de escutar, ó, tá bonitinho Tá escutando os dois lados? Ó, deu algum rolo no celular do tecladista, ó Aí, ó, tá brabo, ó, dignado Essa bosta aqui, ó Aí, o que que aconteceu? Olha, olha os fatos, sequência, ó Ele ficou dignado, deu rolo aqui, ó Deu alguma coisa ruim Aí ele apertou, não tá chegando Aí ficou chateado, ó Aí falou, não tô nem aí Aí, ó, a primeira coisa que ele faz, ó Vou fazer qualquer coisa aqui Eu vou fazer qualquer coisa aqui pra me voltar Eu acho que ele devia estar pensando que ele não tava saindo E tava saindo tudo Ah, velho, não vou pegar covid aqui mesmo Ó Cabo falhando Assembleia, né? Calma aí, a moça não prestar atenção Vou colocar de novo pra falar não O Baixista tá fazendo um beck Só ele fazendo um beck pra 300 irmãs Ai, não, calma aí Não foi essa aqui também Caraca, eu não vi não Teve um irmão que tirou o microfone aqui, véi Onde? Aqui, ó Juliette, ó Do nada Caraca, é muita informação, mano Ela arrancou o microfone do nada Do nada aqui, ó Vitorino Silva lá atrás, ó Ela assim, ó Muito ruim Vou fazer isso Nossa, só tem um minuto e 15 de vídeo Gente, desculpa se você é da essa igreja Nós queremos ir visitar vocês Por favor Eu acho que o microfone dela Não, aí aqui, ó Tá vendo que tem uma irmã bíblia aqui, ó Segurando o microfone aqui com um metro de distância Será que vai chegar o volume? Porque não, ó A única coisa que acontece Da Assembleia de Deus Quando está cantando em coral Aí eles colocam o microfone longe Pra pegar todo mundo, entendeu? Todo mundo, mas não chega, pô Mas não pega ninguém Mas a gente acredita Efeito placebo na cabeça Exatamente Ó, tu viu aqui, ó Eu tô falando que o microfone da irmã não tá funcionando Ela testou aqui, ó Ela percebeu, ó Se liga, ó Ó Quer ver, ó Não tá funcionando, ó Oi, oi Meteu um oi ali, ó Aí o baixista Tá saindo Não, tá não Ó lá, ó Aí agora o tecladista chegou valendo Agora se alinhou as coisas, ó Eu acho constrangedor Muito assim, ó Porque assim, ó A cadeira tem uma cadeira de lá pra cá E tem uma que é aqui, né Só que tem gente que consegue ver as irmãs Tem gente que as irmãs tá cantando Tipo aqui, tô na minha nuca aqui, ó E aí Se eu virar Fica muito constrangedor Só que se eu ficar assim também Fica muito desconfortável O irmão aqui, ó Aí a irmã Eu perseguei a vida Acabou É Ó lá A galera da frente, ó Não tem como ver Do nada um órgão Ó a irmã pegou o microfone de volta O Hernandes dormindo ali atrás Ó a irmãs Ó a irmãs Ó a irmãs Não, aqui tu não curtiu aqui, ó Eu sim Com todo o respeito do mundo Se o batera for casado Mas aqui, ó Ó a irmã, aqui, ó Ó Já curtiu a batera Deu aquela olhada, ó Olhou Ó Olhou Ó o cara tá tocando até mais feliz, ó Ó Ó Não, tá certo. Tu que errou aí. É assim, né? Ai, eu tenho que fazer isso aí. Ai, eu vou todo. Entrou numa outra aí. Uma tá caçando piolho. Eu vou... O tecladista tava só aqui não, hein? Tava crente não. Olha aqui, ó. Acabou não. Olha lá. A irmã olhou aqui pro lado e falou, é isso mesmo. Gente, o que tá acontecendo? A irmã olhou aqui, ó. Caraca, mano, é o Yesus. Agora que eu fui perceber. Tá sem... É o Yesus. Eu gosto de igreja assim, velho. Que é tudo mundo junto, o som... Não, você não ouviu isso, não? Machista. Eu queria ir bem fininha, mas... Opa, que pesado. Opa, que pesado. Opa, o nome da Zé L. Em nome de Jesus. Toda vez que chamar a Cíntia, eu tenho medo de postar o vídeo, porque a Cíntia não tem filtro. Portanto, eu falo assim, ó... Olha, aconteceu! A Cíntia não! Ela fala, ah... Eu era da Assembleia de Deus... Eu não conheço essa música. Não, essa aí não couve, não. Não couve essa aí, não. Não pode bater palma. Foi, deu certo, gente. É poucas ideias. Só faltou a regente. Faltou. Não cabe ir ali também, né? Você vai colocar aonde? Eu acho que a regente tava cantando junto. O negócio é que é o seguinte. Não cabe, amor. Não cabe, não. Não tem, não. E é isso, gente. Eu não vou falar muito, não, porque eu acho que esse vídeo ficou grandão. Tu que vai editar. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo... É o batera rindo, ó. Fofinho, né? Gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida dessa banda. A minha vida foi em igreja, sim. E é em igreja, sim. Eu amo congresso, vestir camisa, todo mundo igual. É muita... A Cíntia aqui mais ainda, né? Que da Assembleia. Mas Deus abençoe a vida de vocês, viu? Tamo junto. Relevo o que a Cíntia falou aí. Tchau, gente. Antes que ela fale mais alguma coisa. Tchau. Tchau.